É rapaziada, chegou o grande dia da gente fazer a ligação do segundo farol do polo cara, como vocês podem ver eu já desmontei aqui, a gente vai fazer o segundo farol, vocês sabem que o polo ele só liga esse farol aqui ó, e esse da tampa aqui rapaziada ó, ele não acende, então a gente vai fazer acender, já estamos com os ledzinhos aqui que a gente vai usar, vai fazer um projetinho que vai ser o primeiro projeto diferenciado, porque todos que eu vi no youtube sempre foi com fita de led, esse daqui vai ser o primeiro com um ledzinho já, aquele T10 pingo né mano, vamos fazer esse projetão, acompanha rapaziada, salve rapaziada firmeza total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo rapaziada, estamos começando com um vídeo, é um pesado hoje cara, a gente vai fazer a ligação do segundo farol do polo, e demorou para sair esse projeto para a gente estar fazendo a ligação do segundo farol do polo né, e a gente vai estar fazendo, o que seria rapaziada, seria isso aqui ó, para quem não sabe, o farol do polo ele só acende esse daqui ó né, e a gente vai fazer uma ligação para acender o segundo farol, vai ficar os dois aqui, na verdade vai ficar os quatro de trás aceso né, aqui e aqui, projetão vai vir brabo, é o primeiro projeto diferenciado, e eu acho que é um jeito aí, bem mais fácil para você estar fazendo, aí eu vou explicar certinho passo a passo como vocês fazem, vamos estar ligando ali para mostrar para vocês como que fica, aí rapaziada, liguei o farol para mostrar para vocês como que vai ficar, ó na verdade o polo só acende esse aqui né ó, vocês podem estar vendo que aqui não acende nada, e a gente, o que a gente vai fazer, a gente vai usar a luz da placa né, a luz da placa, para ligar esse segundo farol, a gente vai colocar uns leds por dentro ali, aquele pingo T10 né, e vamos estar explicando, vamos estar fazendo passo a passo, acompanha esse videão rapaziada, esse videão aqui é muito importante para você que tem um polo e quer fazer a ligação também, a gente tirou o tampão daqui né, esse daqui é o tampão do polo, e o que vocês vão fazer, primeiro, ó a hora que vocês for tirar esse tampão aqui do polo, eu não sei o polo hatch como que é, o polo sedã é assim, ele tem esse tampão, e por dentro aqui desse tampão, ele tem uns parafusos que fica aqui por dentro aqui rapaziada, desses negócios aqui ó, aqui dentro ele tem um parafuso, dois parafusos, um aqui e outro aqui, vocês vai desrosquer, e ele tem uns encaixes, esses daqui são uns encaixes, ó, que ele encaixa aqui nesse tipo de buraquinho aqui ó, nesses buraquinhos, e você vai, a hora que você tirar os parafusos, você vem com ele e vai deslocando, segura aqui nessa parte aqui rapaziada ó, segura aqui nessa parte aqui ó, e vai puxando, que ele vai soltando os lacrinhos aqui que ele tem, tipo uns negócios que ele fica grampeado aqui no... Então você vai puxando, ele vai deslocando, né, e aí você tira o tampão, aí tem essa parte aqui rapaziada, que é a parte da ligação de farol, de trava, de trava de porta-mala, de tudo, e aqui ele fica o segundo farol do polo, né cara, como vocês vão ver aqui ó, que fica na tampa, né, a gente vai usar aquela luzinha da placa ali para estar fazendo a ligação aqui, vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai sair, O que que a gente vai usar? A gente vai usar esses leds aqui ó, led T10, né, estamos com o conectorzinho aqui, e esse daqui ó, já está o próprio, ó, na verdade rapaziada, o que que acontece? Esse meu conector aqui ó, do led, pode ver que ele tem a parte do cobre aqui ó, bem amplo, né, e aqui na luz de placa ele é bem mais fino, ele é tipo assim ó, ele é tipo esse verde aqui ó, ele é bem mais fino, e o que que a gente fez? A gente foi, pegou um pedaço de fio, a gente foi, pegou um pedaço de fio, né, passou, passou aqui nessa parte aqui descascado, passou um fio menor, para sair dessa finurinha aqui ó, para ficar bem mais fácil para conectar, a energia vai passar bem uma coisa, e a gente vai estar fazendo a ligação desses leds por dentro, né, a gente vai ter que abrir um buraco aqui nele aqui ó, abrir um buraco com alguma coisa, vou ver, uma faca quente, alguma coisa, fazer um buraquinho e colocar esse led do lado de dentro, ele vai clarear pra caramba, esse ledzinho aqui é bem top, porque ele pega os ledzinhos da parte da frente e dos lados ó, e a gente vai fazer esse projetão, vamos acompanhando rapaziada, vamos tirar aqui o farol aqui ó, vou ensinar para vocês aqui como vocês tiram também, a chave que vocês vão usar para estar tirando esse farolzinho, um farolzinho, vamos ver qual que é aqui, é essa daqui mesmo, é a chave 8, né, essa aqui está bem enferrujada, é a chave 8, a 10 ela fica muito grande ó, a minha é a 8, você vem, vem aqui, vamos tirar aqui com cuidado, ó, tirou, ele não é bem presão não, é bem facinho para você estar deslocando, uma voltinha que você dá já sai ó, aí você vem aqui, tira esse, essa luzinha aqui da ré, primeiro né, o que vocês vão fazer, vocês vão rodar ela, que ela tem um encaixe, tipo encaixe, vou tirar aqui, vocês tiram com cuidado, essa daqui é rodando rapaziada, ela vai estar encaixada, você roda, vê a posição e tira, beleza? Aí vamos tirar o parafuso aqui, tirar todos os parafusos, eu demorei para trazer um projetinho, porque eu estava estudando como fazer um jeito mais fácil, sem ser com a fita de LED, porque eu acho que a fita de LED dá um pouco de trabalho para colocar por dentro, né, vamos estar tirando aí, opa, então está aqui os três parafusos tirados, aí você vem aqui ó, desloca ela, vocês podem ver que sai facilmente, né, vocês vêm aqui ó, tira ela com cuidado, ela tem três parafusos aqui, você vem, desloca ela, né, esse daqui é o farolzinho, né, farolzinho do polo traseiro, a gente vai fazer a ligação aqui, né, vamos tentar furando algum lugar aqui, que vai dar uma claridade maior, a gente vai estar pegando o lugar que ele fica meio no centro, vamos fechar aqui, vamos ver aqui onde fica aqui mais ou menos, onde que vai ficar o centro, ó, aqui ele fica desse jeito, então a gente vai ter que colocar na parte meio de cima aqui ó, nessa parte por aqui ó, vamos ver, por aqui, a gente vamos ver aí como que vai ficar, esse LEDzinho o que a gente vai fazer, a gente vai fazer um buraco tipo aqui, aí rapaziada ó, vocês vêm aqui ó, vai ter que ir, então rapaziada, o que a gente vai fazer, aqui em cima aqui ó, ele fica a luz da placa, né, aqui nessa parte aqui, é a luz de placa, então a gente vai vir aqui ó, nessa parte da luz da placa, tá cortando aqui um pedaço do fio aqui ó, então rapaziada, como eu falei pra vocês, já lhe fiz a ligação aqui no fio da placa, né, da luz de placa, como que você vai identificar que é a luz da placa rapaziada, é aqui ó, esse fio aqui em cima aqui, você vai ver aonde tá a luz da placa ó, sentido, qualquer coisa você até tira o parafuso aqui ó, e dá uma puxada pra ver se é o fio realmente, né, então eu vou mostrar pra vocês ali, só vou passar uma fita aqui, e rapaziada, eu vou mostrar pra vocês agora, aceso, como que fica né, olha aí, ligados os LED, vai ficar desse jeito aqui ó, e esse LEDzinho vai dentro do farol, vamos ver como que vai ficar o resultado, e tá faltando peça né, vai vir mais dois, mais dois conectorzinhos desse aqui, vou encaixar outro aqui, vai ficar dois em cada lado, vai ficar então quatro né, dois aqui, dois ali, tô esperando chegar, comprei, aí, pra finalizar, mas, a gente vai deixar pré-instalado aí, é rapaziada, hoje é um outro dia que a gente já tá voltando a gravar, né, eu tava esperando chegar esses, esses conectorzinhos do T10, comprei quatro dele né, no Mercado Livre, paguei super barato no Mercado Livre, aqui na minha cidade tava saindo muito caro isso aqui velho, 15 real cada, no Mercado Livre parece que eu paguei 30, saiu 33 com frete, tudo, os quatro, super compensa, e aí, o que que eu fiz? Eu fiz um buraco aqui né, e outro aqui, eu esquentei uma chave de fenda né, fiz o buraco, tal, e olha como vai ficar, o conectorzinho cabe certinho aqui, vai ficar um aqui, e outro conectorzinho aqui, aí vai dar a claridade dessa parte né, até aqui, e o outro lado vai pegar essa parte aqui ó, e clareia bem, ó, como eu vou fazer até um teste pra vocês ali ó, já tem um conectorzinho aqui ó, tô com três LED aqui né, aqueles LED T10, vou colocar dois LED T10 aqui, um LED T10 aqui, e essa lâmpada amarela, porque tá faltando um LED, eu vou ter que tá comprando, mas ela clareia bem também ó, se liga como que vai ficar ó, clareia bem, entendeu? ó, nessa parte aqui, vamos ver, essa parte aqui tá clareando bem mais ó, e vamos fazer esse processo aí rapaziada, espero que dê certo, e a nóis. E o que que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que unir um T10 aqui junto né, vai ter que conectar nesse fio aqui, pros dois ficarem juntos, vamos fazer o trampinho, e é isso aí rapaziada, tudo pronto pra colocar os LEDzinhos já, vou fazer a ligação aqui agora, do fio né, pra separação, que nem aqui ó, pra ficar separado assim né, com duas ligações, vou fazendo aí rapaziada. Já finalizei a passagem dos fios né, fiz a verticalização dos fios aqui né, com duas saídas de LED, né, esse daqui tá com dois LED, aqui eu vou comprar um LED, eu tô sem o LED, mas essa luzinha aqui clareia também, então esses dois aqui vai ficar com LED, e esses dois aqui vai ficar sem o LED, só com um LED aqui ó, e esse aqui tá com a luzinha normal, aquela amarelinha, vou ligar ali pra vocês, pra vocês verem como que ficou, olha como que ficou rapaziada, a ligagem. Esses LEDzinhos tá clareando mais que esse lado, mas vai ficar um resultado brabo, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai encaixar os faróis ali né, no lugar, e vai fazer a parte do finalizamento né, dos faróis aqui, com a parte da tampa acesa. Vou colocar o LEDzinho aqui, agora, pra ver como que vai ficar né, fixar ele aqui dentro aqui. Fixado. A gente fixou, vou vir aqui agora, nesse lado. Fixado. Deixa eu, vamos colocar a luz de ré aqui também. Fixado, vou colocar a luz de ré aqui também. E é agora rapaziada, que a gente vai ver como que ficou né, vamos acender ali, tomara que fique bom cara, nossa, tô muito ansioso pra ver como que tá. É rapaziada, então finalizamos o processo da ligagem dos fios, fizemos tudo certinho e cara, esse é o resultado rapaziada. Mano, cê é louco, ficou top rapaziada, já olhei de canto e curti pra caramba. Então rapaziada, esse é o resultado do segundo farol do Polo feito em casa, mano. Rapaziada, se liga no resultado dos farol ligados, mano. Os quatro agora tá iluminando tudo, se liga. Olha como que ficou bonito rapaziada. Rapaziada, fiz com LED, né mano, deu super certo, olha só. Esse farol aqui do meio aqui, ele era apagado, né. Porque o Polo normalmente ele só fica essa luz acesa e essa daqui é apagada. Os dois lados eram apagados e olha como ficou o resultado, mano. Olha só rapaziada. Super recomendo, faça no seu que vai ficar muito top. Bem fácil, fiz em casa mesmo aí, gastando bem pouco. Eu acho que eu não gastei nem... Eu já tinha os LED em casa, já tinha tudo, comprei só o fio, gastei em média de R$30,00 pra comprar os conectorzinhos, né. De LED T10. E olha só o resultado. Ficou incrível, cara, incrível rapaziada. Então é isso aí, fortalece demais. Tamo junto, fazia um tempo já pra gravar isso aqui. Fazendo a ligação dos dois farol que não acendia do Polo, né. Pra ficar os quatro acesos, igual do Jetta. Conseguimos finalização top. Fechamos com chave de ouro. Você é louco rapaziada. Então é isso aí, deixa muito like, compartilha aí. Rumo a 16 mil inscritos rapaziada. Fortalece. Tamo junto. Tchau.